O cara que não rola o aviãozinho, mano Aviaudinha é nice demais Nossa, vou até... Não, não vou de glas agora não que vai ser embaixo Vou de... Swisher Tá, não sei do que eu vou, nego Ô, Pativ, eu tô morrendo de sono, Pativ Ô, Driz, não fica com sono não, né? Ô, o Pativ me chamou pra gravar 8 horas da manhã, mano Mas é porque é horário, filho Vamos trabalhar, ué Caralho, vai me dando tapa na cara Acorda, acorda, vamos ver Aí, Driz, eu vou de 12, hein Só vamos Sério? Do quê? De Thermite Ah, Thermite é nice Mano, eu tentei jogar com a 12 do Smoke, do Dock Eu não consigo calcular a hora de atirar em cima do maluco Eu começo a atirar antes A gente começa a atirar antes, é, é Mas é isso Essa porra desse jogo é muito pre-fire Ele é muito pre-fire Sim Caralho, que raiva, velho E daí a hora que eu vou atirar no cara Tá com a punheta pra porra da arma, filha da puta É horrível isso Eu fiz umas 3 partidas, mano Tem uma que eu parei, eram dois idiotas Eu caí com uns caras idiotas Aí eles estavam, tipo, no canto de uma cama, tá ligado? Atrás de uma cama Tá embaixo, embaixo Que isso? Ó o Sherlock Holmes aí Aí, mano, ô Eu Driz, eu fiz exatamente isso, mano Eu vi que os caras estavam lá Eles estavam parados No lugar de eu pular e atirar Eu atirei e pulei, tá ligado? Precisa chegar no pre-fire Aí eu fiquei dando um punhetado na cara dos malucos Eu adoro Ué, não foi uma vez só, não Eu acho que eu tive que jogar duas partidas Todas que eu pegava de frente Eu atirava antes de chegar no maluco Eu tive que ficar só na punheta O cara colocou Castle, mano Caralho, 2016 Ô, Pedro Puta, sério? Pior que eu tô sem Richard Eu fui comprar o baú de graça Eu fui pegar o baú de graça no Clash que ele falou E sim, que ele comprei um baú Caralho, meu Deus Eu tô com uma cutícula meio torta aqui no meu dedão Cutícula? Ai, que agonia, velho Puta, que agonia Pega um cortador de unha e arranca isso É o Sherlock Holmes aí de novo Será que tem na escada mesmo? Então vamos ver, vai Vai arrancar no date Ele deve estar pra esse lado aqui, ó Espero que eu vou dronar o data Espero que ele não saia na asa do avião Saia na asa do avião I'm dead Ó, já matou um cara lá em cima Pegaram o fantasma aí Boa, caralho Mas ninguém é de cima não Vou estourar aqui, vou estourar aqui Ah, Captain? Sério? Que eu morri pra um Captain? This shit's gonna blow Ah, Captain Eu moro com o Captain Eu tô dormindo aqui demais Ah, matei Matei o Captain Dá pra pegar o refém aqui Boa, time Jogasse, hein? Boa, time Uh O S-Frog aí carregou Valeu, sapinho Carregou nóis Vai que é tua, moleque Olha, você viu o de 12 Eredris Que cena bonita Opa Opa, bonito Foi bonito Foi bonito Foi, foi intenso Foi verdadeiro Mas sincero Porra, agora deixa eu pegar o... É o quê? Será que é? É nada, tio Tá louco? Você não quer levantar carro, tio? Não, 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 não Ninguém começa Não, relaxa, relaxa, relaxa Ouvir seu bicho Tá no cu, mano Pô, não dá pra jogar Tem que ser stealth, Pati Tem que ser stealth Ninguém sabe o que é o algum dia agora Ah, olha que legal Tem cara que eu entro Aí o cara fala Caralho, Pati Isso vai postar Carrega nóis aí, tá difícil É Filho, quem vai carregar nóis é o Frog Ele tá em carro comigo Eu quero ver o Felipe Ô Drizzy, fecha o cara Fecha o Frog Fecha o Frog Fecha, eu tô pra fechar ele Não, não dá Tô aqui de longe Fechou? Não O quê, caveira? Tá por um acaso Você está gravando solo ranked? Não, aqui solo ranked, nego Tô eu e o Drizzy aqui Eu espero Como que os dois mataram o Zé aí, então? São muito ruins, né? São ruins, Celia Quem carrega os caras aqui? Não, realmente Tenho que admitir Cadê? Eu quero ouvir voz E o Peru, você quer ver? Nossa, meu jogo tá muito lagado Então, viu Drizzy Eu falei lá no seu último vídeo Pô, Drizzy Tá travando aqui horrores Nossa Meu mouse ficou travado Eu não conseguia tirar no cara, mano Ô, mas meu mouse tá morrendo direto, velho Direto Direto Na moral, Pedro Falei isso, o cara não morre, mano Você me fez abrir essa posição de clash Eu não consegui me concentrar em outra coisa agora Mas tem um cara que não tinha nada a ver com a treta Troca de carregador Tô cozinha, tá bom Entraram, entraram, entraram Veio cair em cima Tem na parte de baixo e em cima Achei que tinha alguém em cima, mano Eu tô em cima Eu tô na cozinha Ah, a Twitch tá do teu lado, mano Ela tá do lado da escada Ele me matou na escada Não tem câmera ali, não? Que aí tá andando chill Lá vai avançar Só se esconde aí Meu Deus, ele vê minha arma Tá aí, tá aí A Twitch tá em cima ainda A Twitch em cima, hein, queridos Cuidado Puta, pera que eu me prendi nessa câmera Mano, a hora que eu fui marotar Sabe ligado quando o mouse entra Você consegue puxar a mira pra baixo Você começa a atirar e ele fica travado num lugar Isso aí, isso aí Ó, brilha o sapão Brilha o sapão Dá a volta, tipo, dá a blade Tem a blade ali em cima O drone Pera Tem na minha esquerda aqui Deve estar lá no sapão É, ele deve estar por a esquerda Por o sapão Na direita não tem mais não Não tem por que estar lá na direita Vai, tá tudo no sapão aí Pra gente matar todo mundo Ah, como que ele me viu, velho? Eu tava no chill Caralho, que raiva, mano Ah, olha que merda Foi azar mesmo? Não, veio com a mira na minha cabeça Ele escutou meus passos mesmo no chill, velho Dá pra escutar um pouquinho, tá ligado? Mas tá aqui muito concentrado, mano Pra ouvir essa porra Os caras não me concentrei cheio ainda, mano Ah, era pra ter pego uns três idiotas de costas ali Eu acho que eu nem jogo com o meu auge no talo Então pra mim fica mais difícil ainda Se vier uma caveira daquele gel Joga com 86 no volume Por causa do vídeo Se vier uma caveira do jeito que vier aquela ali Eu tomo no cu Eita Sai, sai, sai Linda Boa, Robertinho Boa, Robertinho Robertinho é lendo Jogou muito mesmo essa rodada de espelha da puta Olha que bocão Olha que bocão De pé nojento até eu E agora? Vamos jogar do que? Vamos jogar do que? Vamos jogar do que? Jackal Jackal Jackola? Jackola com nós que é sucesso Ó, eles vão colocar no mesmo lugar Olá, senhor Borda de pontinha gorda Por obteria da vida Gostaria de me emprestar um LED? Olha aí, Driz O maluco pedindo Muito obrigado Todos os lags são sangue bom, mano Vamos continuar no match-bake com esses filha da puta aí Não gosta de jogar com uns cara não babaca e que joga bem Vamos resgatar o refém É, não babaca até eu roubar os LEDs dele, né? Agora, agora, já era Agora eu tomo um TK Não, não, não tô mais Ele pediu, porra É, quem roubar os LEDs dele, o LED é meu também Mas toma no cu, porra, filha da puta Quem é o Driz? Só tô sabendo Ele é o AOS Frog aí O AOS Frog, meu amigo, cara Ih, caralho Então, você não sabia? Eu não conheço coelho de animal Você joga coelho e não sabia que é o Drizzy? Ah, suco Acabou de atirar, ele já não é grosso Eita, mas quem é grosso? É a do Driz, é a do Driz Eita, porra, assim que ele já Aí você me entrega ao vivo Drizzy, só pra te deixar feliz, ó Sabe de quem? Ah, não Ah, não Eu tô com medo Susto, velho Precisa rolar um TK Drizzy Eu já tava aqui preparado, mano Ah, filha da puta Que ódio Puta, que ódio Que filho da puta Olha Caralho, o cara deu pra trás na hora, mano Ia pegar três de costas O maluco virou atirando pra trás na hora Antes de eu começar a atirar Nossa, que desgraçado, velho Drizzy, eu fui devagarzinho, devagarzinho Quando eu vi a pegada do maluco Que eu fui marcar Ele apareceu e me matou Boa time, a gente deu um round pros caras Pra eles não ficarem, né, chateados Isso que é um time unido, sabe, humilde Boa, molecada Eu até acionava uns amigos Só tô jogando isso pra aquecer Pra jogar LOL, foda-se Eita O cara aquece em LOL jogando a pé O cara aquece a mira no LOL, tá ligado? Não, mas é porque eu acabei de acordar, né, velho Tu quer aquecer pra não... Tu quer, mas vá, meu Acabei de acordar Tu quer que eu... Ah, nem cê veio jogar não Parabéns Ó, mas tu quer aquecer aí pro LOL Tem que sentar numa piroca E não jogar Rainbow Six Ah, pra equipe eu já faço Porque quanto mais de ELO no LOL, mais tu dá o... A gente é muito liso, né Por que, meu? Tipo, é... Tá muito... Entendi, mano Parabéns de proga Qual o seu... Qual o seu ELO no LOL lá? Eita, porra Maluco, maluco é... Bumbum nervoso aí, nego Tô muito burro Saudades daquele tempo Que os jogadores de logo ficavam... Ficavam bravos com esse Thresh Talk O cara já aceitaram, né Faltou a reforça aqui Eu não, mano Acabou meus dois Ó, ó o Frog Ó o Frog Ó o Frog Querendo você brilhar Ó o Frog É o Frog Querendo se eu Hum... 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 Qual forro? Atrás de você, atrás de você. O cabelo atirando. Revolta o carregador! É o quê? Ó, entrou embaixo, entrou embaixo. Eles desbaniram, mas o e-mail eles não arrumaram. Ô Roberto, tem alguém aí? Cara, é só parar de quebrar o bagulho aqui, mas nessa porta aqui até agora não tem ninguém. Ô, três não objetivos, eu tô da minha. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Quero ver uma interrogada. Vem aqui, o drone daí tinha cara embaixo. Embaixo não tem não. É em cima, é em cima. Ó, acabou de vir o drone da cozinha. Tá, tô dando a volta pelo avião mesmo. Onde já tá alguém? Corredorzinho da... onde tem uma barricada de colchão. Segura, segura. Ó, tem dois na cozinha, dois na cozinha, Patif. Ah, vai aí Patif, na esquerda. Em cima ainda. Marcando. Ah, mano, como esse caralho? Ele pegou por trás. Achei que eu... que eu vou dar até ficar. Olha, mas... Nossos caras, os caras jogam bem, velho. Dá pra chegar nas costas não, sempre tem um olhando. Preparando o tesouro. Preparando o tesouro. Tá ganhando a trocação desses caras aí. Preparando o tesouro. Caralho, mano. Que agonia, velho. Só mais 15 segundos. Ah, boa. Se tivesse... Ó, matou o pulso ali atrás. Boa, caralho. Boa, Drizzy. Caralho, que C4 foi essa, filha da puta? Eu não vi, não telei. Eu só joguei na porta, os caras ficam jogando pela porta. Joguei na porta pra ele ir atrás. Boa. Salvou, mano. Caralho, velho. Não dá pra chegar nas costas dos malucos, não, mano. Tem sempre um olhando pra trás, velho. Deixa eu foder. Eu vou de glândula, desconfia? Eu confio. Corra, Poffstop. Pode ir, pode ir, querido. Descoupetes. Dá like no vídeo. Vou te ajudar, hein. Auuu! Se a gente continuar ganhando, sim, né, nego? Ó, eu tenho 350 likes na minha conta do YouTube. 30 funções. Eu só posto vídeo ganhando, então. É, o problema é que eu só ganho, né. É necessário encontrar alguém. É verdade, eu só... Mas é verdade, eu só posto vídeo ganhando e até hoje eu não perdi. Todas as partidas que eu gravei foram pro canal. Ah, agora que eu fui de Glass, os desgraçados pegaram lá embaixo, mano. É sério? Pô, você viu a atualização no Glass, pro tipo? É... tem atualização. Por... Termal? Termal? Sério? Aham. Nada. Opa, Tive, qual que é a sua ranca, tu? Sou... elástico. Eu parei, acho que eu ouro dois, velho. Agora não sei brincadeira. Vamos por sete. Filipe. Sei lá, mas tô tão apaixonado pela Filipe, né, moleque? Aproveita, vai ver esse vídeo aqui, já fala aí seus partes físicos, sua idade. Mandar sua mensagem. Mandar sua mensagem. Ah, mensagem? Vai do Frog, para a Filipe. Fala que você carrega ela, a Nice Ranked. Porra, aí não... Carregando, carrega agora ela. Ficou nervoso, ficou nervoso. Porra, mano, ontem eu fiz 14 barra 1. Ficou nervoso. Colocando carregadores. Tá cheio de cap no bagulho, cuidado aí. Tá. Cuidado da escada, aí alguém olha. Tá fechado do outro lado lá, pute? Ó, acho que vai precisar de um tétil aqui, hein, deixa eu confirmar. Precisa não, precisa não. Carrega especial, manter a distância. Ficou nervoso da fumata, foda-se. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Matei o pulse. Ah, eu peguei nas coisas, mas o outro me pegou, mano. Tem um na esquerda e na direita. Ah, mano, como o cara perdeu só 10% de vida, velho? Com um tiro de 12 na cara. Onde, onde, Batman? Onde? Tinha um na direita e um na esquerda aí, desse escudo. Puta, mano. Eu não ate isso, eu não ate esse cara, velho. Tá muito meado. Boa, Rodrigo. A gente tava na escada. Deu a volta. Deu a volta, deu a volta, é. Puxa, puxa o refém. Vai pelo buraco que eu quebrei aí, do... Iniciar a extração. Aí, boa. Boa, time. Caralho, ganhamos, vencemos. Porra, eu fui carregadasso. Boa, time, muito obrigado aí. Um barra... Eu tava um barra três. Eu parei de gravar, eu fui pra seis em dois. Ah, é assim, né? Mas eu gravei, Dries. O pessoal está vendo. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o seu like. Um beijo pra vocês na próxima. Um beijo. Tchau!